O planeta deve se preparar para um surto ainda mais letal que a Covid-19. A declaração foi feita durante a Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Apesar de a Covid-19 ter deixado de ser classificada como uma emergência global, o mundo não está livre de registrar novas pandemias. O alerta é de Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Em discurso na Assembleia Mundial da Saúde, realizada esta semana em Genebra, o líder afirmou que ainda existe o risco de novas variantes da doença surgirem e destacou o possível aparecimento de um patógeno mais letal que o coronavírus. Segundo ele, o planeta deve se preparar o quanto antes para esses cenários. Em um mundo de crises sobrepostas e convergentes, uma estratégia eficaz para a preparação e resposta a emergências de saúde deve considerar surtos de todos os tipos. Uma nova reunião da OMS sobre pandemias é uma oportunidade valiosa para os líderes traçarem um caminho claro em direção a esse futuro. Não podemos deixar isso para depois. No encontro, Tedros relembrou ainda a atuação da entidade nos últimos 12 meses. Além da Covid-19 e da M-POX, a organização lidou com outras 70 crises de saúde, que incluem o ebola, a cólera e a guerra na Ucrânia. A poliomielite também foi pauta na reunião. A doença continua a ser a única emergência oficial de saúde global. Com o intuito de controlar o avanço das doenças, a OMS criou a Rede Internacional de Vigilância de Patógenos. A ideia é desenvolver uma plataforma que reúne informações de diferentes países e regiões sobre patologias e tratamentos. Com base nos dados, autoridades da saúde pública poderão rastrear infecções e prevenir novos surtos.